Repare nas imagens. Na frente das câmeras, dois bandidos com rosto tapado. Um com uma camisa no rosto e o outro usando um capuz na cabeça. Eles tentam, tentam até que conseguem carregar uma televisão enorme nas costas, de mais de 50 polegadas. Durante o arrombamento, eles deixam cair um computador, furtam bebidas do freezer e fazem a maior bagunça. O vídeo que você acabou de assistir, as imagens que você acompanhou, aconteceram aqui onde eu estou. Nesse restaurante de comida japonesa que fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Chega a dar um desânimo só de acompanhar essas imagens. Por quê? Os caras chegaram aqui durante a madrugada de segunda-feira, conseguiram quebrar essa fechadura e olha só a grossura da fechadura. O negócio aqui é difícil, tá? E aí, a gente não sabe se eles tiveram a ajuda de alguma ferramenta, não sei. Se é que eles conseguiram quebrar isso aqui, levantaram essa porta e deram de cara uma porta de vidro. Ali, eles também já quebraram a porta de vidro e invadiram o estabelecimento e deixaram prejuízo grande. Foi assim que o local ficou, com o vidro espalhado pelo chão. Quando um dos donos chegou aqui, ficou surpreso com o tamanho da bagunça. A gente voltou durante a madrugada, a gente tinha acabado de sair do estabelecimento. A gente fecha à meia-noite, aí organiza, faz a limpeza, mas como teve pouco movimento no dia, a gente fechou tudo, fomos embora. Pouco tempo depois a gente teve que retornar para ver o que estava acontecendo, fazer toda a organização, fazer o boletim de ocorrência. Caique é advogado e um dos proprietários do restaurante. Ele conta o que exatamente os três bandidos fizeram no estabelecimento. Arrombaram a porta, quebraram o vidro e furtaram vários equipamentos. Além da bagunça que deixaram, levaram duas televisões, arrombaram uma porta, que é a porta do escritório, quebraram o vidro, deixaram toda a bagunça para a gente arrumar. O arrombamento aconteceu na madrugada da última segunda. O dono mostra como eles invadiram o escritório, chutando a porta. A câmera flagrou tudo. Então, resumindo a história, ao todo, os bandidos levaram uma televisão enorme, levaram um tablet que servia ali na hora do caixa e tal para ajudar a controlar as finanças, levaram uma garrafa de uíssi, que eles não são bobos, levaram também um monte de celular, não conseguiram levar dinheiro, porque aqui não tem dinheiro, levaram também um litro de Coca-Cola. Agora, não conseguiram levar atum, não conseguiram levar peixe branco, não conseguiram levar o salmão, porque tudo isso estava no depósito. Os peixes estavam trancados. Prejuízo de quanto? Mais de 8 mil reais. E o restaurante, gente, ele fica aqui na esquina com uma das principais avenidas de Vila Velha. Movimentação o tempo inteiro. Estou falando da Avenida Champanhar, que passa pelo centro de Vila Velha, que corta a Praia da Costa, vai até a orla da Praia da Costa. Um local extremamente movimentado durante o dia, durante a noite. Um detalhe, aqui tem comércio, olha, para tudo quanto é lado. Para onde você vai, para onde você vira aqui, tem prédio, tem estabelecimento comercial, restaurante, farmácia, supermercado. Aqui, os comerciantes reclamam da mesma coisa. Insegurança. Eu não sou o primeiro a sofrer esse tipo de situação e venho ouvindo relatos que existem muitos assaltos e arrombamentos nessa região. O que fica é a dor no bolso por causa do prejuízo financeiro e a dor de cabeça com medo de acontecer novamente. É esse sentimento de insegurança e impotência que ronda a nossa cidade.